Minha geração, fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Olá nação, eu acredito na minha geração Estamos começando agora mais um podcast Aqui em nosso canal do Youtube Não importa a distância que você esteja Agora através desta programação nós nos unimos E além de tudo já estamos unidos pela fé que nós temos em Cristo Jesus Então meu pedido é fique aqui conosco porque a nossa programação hoje está toda especial Será um momento de entrevista, de bate-papo E nós seremos muitos edificados por Deus através das experiências que serão contadas aqui Pelo nosso convidado Eu sou o Fábio Santos e hoje eu tenho a companhia de um grande amigo meu Aqui nessa entrevista que é o Rafael Santos É um prazer estar aqui juntamente com o Fábio no podcast Eu acredito na minha geração Tendo a honra hoje de estar presente em uma das maiores referências evangélicas dos últimos anos Ou melhor dizendo das últimas décadas e ainda continua Nosso querido pastor Idecaso Takayama É gente, nós vamos apresentar ele Ele não vai aparecer agora aí no vídeo Mas fique aí, aproveite Mande este link para mais alguém Convide pessoas, seus amigos, familiares A sua igreja, se você é pastor Envie aí agora no grupo da sua igreja No grupo da juventude Porque o nosso convidado tem muita experiência para nos contar E que vai nos levar a crescer em Deus Ele é filho dos imigrantes japoneses Antônio Isami Takayama e Maria Shizuka Shizuka, isso mesmo Takayama é um notório membro da Assembleia de Deus E converteu-se em setembro de 1964 Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brás Ele foi batizado no Espírito Santo logo depois Anos depois, entrou no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba Após o curso, trabalhou em municípios do interior do Paraná Até ser ordenado pastor em 14 de junho de 1974 Ele foi ordenado como pastor pela Convenção de Ministros do Estado do Paraná Pastor Takayama também Ele casou-se em 8 de março de 1975 Com a irmã Ingrid Takayama Eles tiveram três filhas Que é a Priscila, Priscila, Patrícia e Poliana Pastor Takayama foi também coordenador geral da União da Mocidade da Assembleia de Deus em Curitiba Almat-se E também da União da Mocidade Das Assembleias de Deus no Estado do Paraná Um Madepar Foi um dos fundadores do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Estado do Paraná Ibadep Pregador conhecido Criou a campanha evangelística Novas de Alegria E viajou pelo Brasil e exterior Dirigindo cruzadas evangelísticas Com seu ministério Cristo Vive Em 1991 Inaugurou uma franquia da CPAD em Curitiba Pastor Takayama também Foi vereador da cidade de Curitiba Entre 1989 a 1993 Pelo PFL Assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná Em 1996 Sendo eleito deputado estadual em 1998 Em 2002 Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados Pelo PTB Foi reeleito em 2006 Pelo PMDB 2010 e 2014 Ambos pelo Partido Social Cristão Após quatro mandatos como deputado federal Infelizmente Pastor Takayama não foi reeleito nas eleições gerais de 2018 Foi membro da mesa diretora da Câmara Sendo quarto suplente de secretário No bieno de 2013 e 2014 Rafael, é muita experiência que esse homem tem Para nos contar aqui hoje, viu? Porque em abril de 2015 Ele foi internado em um hospital de Curitiba Após sofrer um infarto No mesmo ano, em setembro O deputado federal declarou que os próprios homossexuais São responsáveis pelos crimes de homofobia Em briguinhas íntimas E em 17 de abril de 2016 Ele votou E eu assisti Pela abertura do processo de impeachment Da presidenta Dilma Rousseff Na mesma época Takayama foi escolhido como líder da bancada evangélica A qual critica e é contra a união homossexual E a favor do Estatuto da Família Que reconhece apenas o casamento heterossexual Ruf e os tambores Mande a live para todo mundo Porque nós estamos aqui no Eu Acredito Podcast Com o pastor Takayama Alô, querido amigo, querido pastor Fábio Pastor irmão Renato Rafael Rafael, Rafael É a idade, né? Rafael, toda a equipe aqui Nosso agradecimento Estamos aqui para responder Falar um pouco da nossa trajetória de vida Começando que ano que foi? Foi muitos anos atrás Foi em 68, 69 Eu já pastoreava Rebouças Na época a gente chamava de Reborsa Mas Rebouças Era campo de Irati E tinha muita gente do leste europeu Era poloneses, ucranianos, russos A gente chamava de irmãos eslavos E essa gente chorava Porque no país deles De origem deles Estava um movimento marxista Socialista O comunista E eu tive essa experiência Então eu acho que nós podemos abordar Inclusive sobre essa questão E eu sou muito radical Eu não sou conservador de doutrina partidária Eu sou conservador da palavra de Deus Que maravilha, pastor Takayama É uma honra para nós receber o senhor aqui Muito obrigado por ter aceitado o convite E seja bem-vindo em nosso meio Pelo currículo e resumo Que nós fizemos aqui da sua biografia É perceptível que o senhor tem uma história incrível Para nos contar Nós já temos aqui algumas pessoas Nos acompanhando através do canal do Youtube Então compartilhe aí para geral Porque nós queremos conhecer Se o pastor Takayama Ele existiu Antes Quem foi o Takayama Antes de conhecer a Cristo Existiu o Takayama Antes de conhecer a Cristo Interessante Eu me lembro que Nesses anos de 60 Em 1966 67 Eu tive como Professores Gente importante Como o Drauzio Varela Que hoje é É um consultor da Rede Globo Ele foi meu professor de genética Era médico Também o Heródoto Barbeiro Que é Se não me engano É âncora de um dos canais Na parte de jornalismo Foi meu professor de História Então São pessoas que Eu tive um Vamos dizer Bons professores Na época E eu Na verdade Minha família Me queria para médico Fábio Renato Rafael Rafael Meu Deus 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 Minha família Me queria médico E eu Claro Como qualquer jovem Estava desejoso De ser um médico Mas Eu Eu li a Bíblia Junto Paralelamente E um fato Que Que tive Quando estava saindo Da 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 Universidade É Eu me lembro Que tinha um irmãozinho Pregando lá no centro de São Paulo Num lugar chamado Praça Do Patriarca Bem na parte de cima Do viaduto do Chá No final da rua direita Eu tinha que passar ali Porque o meu ônibus Ficava ali na Praça Ramos de Azevedo Bem em frente ao mapa Ao lado da 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 Do teatro De famoso de São Paulo Bom Eu Quando Vi aquela multidão Pensei que Você sabe que Na 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 vida Na vida diária Lá da Daquele lugar Existiam os camelôs Eu pensei Deve ser um camelô Um Um Desses que vendem na praça Que é muita gente Aí na verdade Quando eu cheguei lá Eu vi que Na No meio da multidão No meio da roda Havia um irmãozinho Eu conheci o irmãozinho Era simples O paletó dele Meu Deus do céu Ele tava na rua? Tava na rua E tava pregando E tava uma roda Fazendo um De gente bem vestida Pelo menos A gente percebia Pelos trajes Que Bem recortados E aí eu falei Camarada O nosso irmão Aí tá pregando E eu tô aqui Mas o senhor já era cristão Nessa época? Já era cristão Já era crente Já era crente já A gente chamava de crente Aí eu falei Poxa vida Como é que O nosso Eu conheci esse irmãozinho De alguma saída De igreja Porque eram pequenas As igrejas Não quer dizer A igreja do Brás Era grande Mas eu me lembro Que eu falei Eu conheci esse irmão Esse senhor Que está pregando E ele pregava sozinho Eu falei Camarada Ele Tá falando A obra de Deus E eu tô aqui Estudando Aí foi quando Aí aquela multidão Que estava em volta dele Dizia Prova O que será que eles estão querendo Que o rapaz prove Aí Um 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 almoço, estavam querendo zombar dele, e esse irmão, esse senhor, que era o mais, vamos dizer, o que puxava, ele dizia, o senhor, como é que o senhor pode provar a existência de Deus, aí o povo dizia, prova, prova, e falei, meu Deus do céu, por uma dessas coisas, dessas coincidências, eu tinha estudado, justamente com Drauzio Varela, que, eu não lembro se foi com Drauzio ou com outro professor de genética, o fato é que, eu tinha falado sobre os filos, não, era um outro professor, tinha falado sobre os filos da história, da zoologia, que o homem tinha vindo da evolução de animais invertebrados, e depois do vertebrata, surgiu o ser humano, aí eu falei, poxa vida, coitado do irmãozinho, no meio desses lobos devoradores aqui, força de expressão, eu falei, ele está certo, mas os irmãos, os intelectuais estão zombando dele, e o povo dizia, prova, prova, o irmão já estava arrasado, né? Então, nesse momento, o senhor desconfiou que o irmão ia conseguir provar a pessoa? Não, aí eu falei, eu já estava indo embora, eu falei, deixa que ele se vire, eu estava com fome, eu falei, vou pegar meu ônibus, foi quando Deus me disse, quer dizer que o irmãozinho sofrendo ali, eu te ponho, você ali, você está fugindo, rapaz? eu falei, eu não sei se foi Deus ou se foi da minha própria consciência, o fato é que eu falei, não, eu não posso fugir, eu voltei no meio daquela multidão e disse, esse moço está certo! meu Deus do céu, aí aquela multidão se virou para mim, aí, prova, prova, mas agora não falava com o irmão, falava comigo, e eu falei, meu Deus do céu, aí esse senhor que era bem vestido, bem trajado, um pigodinho fininho, naquela época era moda, ele dizia, pelo terno dele, ele era bem, o homem era, devia ser um advogado famoso ali, ele dizia, eu nunca vi japonês burro, esse é o primeiro, e ainda estou vendo que está com uma pasta de estudante do universitário, é universitário ainda, meu Deus do céu, eu estava de camiseta, calçadinho, naquela época já usava calçadinho, já usava calçadinho, aí eu falei, vou provar, aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa, né? foi, aí eu disse, olha, a maior prova da existência de Deus é o senhor mesmo, se você me responder, mas eu estava ganhando tempo, porque eu não sabia nem a resposta, eu falei, se você me responder, eu falei para o senhor bem arrumado, se o senhor me responder que as minhas perguntas, mas na verdade eu estava ganhando tempo, se o senhor me responder as minhas perguntas, eu vou te provar a existência de Deus, é prova, o povo estava todo em volta, prova, 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 aí esse senhor disse, você, um japonês, estudante de universidade, será que você não, você já cumprimentou Deus? Você já cheirou Deus, já cumprimentou ele, já falou com ele? É, aí eu falei, a maior prova da existência de Deus é o senhor mesmo, o que é que foi que fez o senhor? Aí ele, ironicamente, disse, meus pais, aí o povo já estava, ele estava puxando, como diz aí, o cordão dos puxa sacos, né? Aí eu, prova, prova, aí eu falei, vou provar, me responda, mas eu estava ganhando tempo. Quem foi que criou seus pais? Meus avós? Quem foi que criou seus avós? Meus tataravós? E aí ele foi, eu falei, eu estava ganhando tempo, mas aí Deus já estava me dando a lucidez necessária para provar, eu falei, quem foi que fez os teus pais? Os teus avós? Quem foi? O senhor quer chegar no primeiro homens? Ah, o homem veio do homo sapiens, do ser meio macaco, meio homem, aí eu falei, o povão ficou em silêncio só vendo a discussão dos dois? Só, 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 eu canalizei o discurso, o diálogo, né? Aí eu falei, agora, a gente tem que também usar a técnica da multidão, né? Eu falei, está vendo? Ele está vendo? Esse senhor disse que ele veio do macaco. Vocês vieram do macaco? Aí o povo, nenhum deles, né? Não, não, do macaco nós não viemos. Aí, aí o povo virou contra o rapaz. Prova, prova, prova. Eu falei, opa, o negócio está bom aqui. Então, agora, a proposta do povo não era mais para o senhor provar que Deus existe, era para o rapaz provar que a gente veio do macaco. Aí eu disse, mas vamos dizer que o senhor esteja certo. Eu falei para ele, que o homem tenha vindo do homo sapiens, do homo sapiens, do outros seres invertebrados, e eu pergunto, de onde que vieram os invertebrados? Foi aí que ele veio dos invertebrados. Você não é estudante de medicina, sei lá, do que estava na pasta, né? Aí eu disse, sim, eu quero porque o senhor me diga agora. Se o senhor me responder a minha pergunta, o povo que está aqui vai saber. Quem foi que fez esses invertebrados? Quer dizer que o homem já foi lesma, já foi minhoca, já foi aranha, já foi barata. Mas vamos acreditar que o senhor esteja certo e eu esteja errado. perguntando, de onde vieram esses animais invertebrados? Qual foi o ser mais simples aí? A esponja, do esponjário veio o protozoário, que é o ser unicelular mais simples. A ameba, tá, eu tinha estudado isso, né? Vocês vejam que Deus me colocou ali. Eu disse, vamos dizer que o homem tenha vindo da ameba. O senhor não acredita nisso? Aí o povo estava tudo já do meu lado, né? Tem que ter fé, né, pastor, para acreditar tudo nisso, né? Não, mas é a teoria deles, é a teoria deles, meu Deus do céu. Mas até para acreditar na teoria deles tem que ter fé, uai. Aí eu falei, mas vamos dizer que o senhor esteja certo. Que o homem tenha vindo da lesma, do protozoário, do ser unicelular. Eu pergunto, de onde é que veio esse ser unicelular? Meu Deus do céu, ele ficou sem... Aí o povo dizia, prova, prova. Eu falei, para vocês verem, meus amigos, que o criacionista, o evolucionista não crê na criação, mas estão vendo aí que tudo isso veio de quê? Ah, do Big Bang, de uma explosão que houve de planetas. Eu falei, de onde veio esses planetas? De onde veio esses elementos químicos? De onde veio a construção dessa... Vocês têm que entender, né? O pastor tinha quanto tempo de crente? Quando o senhor entrou nessa... Eu não era novo o crente, mas eu já era meio espeloteado. Já, mas... E o senhor provou o povo e para ele? Eu mostrei para ele que a teoria dele estava errada. Eu digo-lhe para ele, de onde veio esses invertebrados? De onde veio os elementos químicos? De onde veio o Big Bang? De onde veio os planetas? Ele ficou sem... Eu falei, eu creio que foi Deus quem me criou. Foi, sabe, mas eu quero aqui conversar com os estudantes que estão agora me ouvindo, porque os estudantes ficam... O professor do meu universitário está certo, meu pai é um ignorante, minha mãe... Ora, meu querido, pode ser que em genética ou em ciências, teu professor estude ciência. Se você perguntar para o teu professor de matemática regra de português, de sintaxe, ele não vai dizer. Ele não vai... Porque cada professor é especializado num assunto. E o que nós estamos vendo hoje é os alunos, os estudantes que ficam achando que os pais são ignorantes. Eles podem ser ignorantes na matemática, podem ser ignorantes nas regras de sintaxe em português, mas em Bíblia, em Deus, meu querido amigo, teu pai conhece muito e tem intimidade com Deus. Eu quero aqui... Foi essa experiência que eu tive com Deus, que eu tive com esse senhor, que me fez, falei, eu preciso me dedicar à palavra de Deus. Foi então que eu vim aqui para Curitiba para fazer a faculdade de medicina aqui, porque não pensem vocês que eu tinha tido... Era apenas um aluno, não. Eu era um aluno especial. O curso objetivo, o famoso João Carlos de Gênio e desse Dauzio Barão, havia os melhores professores da época, mais bem pagos, e eles estudavam, eles lecionavam nessa escola que eu... E eu pensava comigo. Esses senhores podem ter o conhecimento, mas não tem Deus. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou me dedicar a Deus. Porque eu tinha feito um concurso, eles tinham, não sei se fizeram isso em ano seguido, mas na época fizeram. Eu me lembro que tinha 12.800, 900 alunos, quase 13.000 alunos. Foi tanta gente, tantos universitários fazendo esse concurso, porque eram só 30 bolsas integrais que a gente podia estudar na Sorbonne, na França, ou na Harvard, nos Estados Unidos. Ora, meu Deus do céu, eles iam custear tudo. Vocês sabem que um curso de medicina é caríssimo, né? A instrumentalização, os livros, são os compendios, são caríssimos. E eles iriam pagar tudo. Eu falei, eu, no meio daquela... Eu tinha conseguido uma dessas bolsas, 30 bolsas. Eu fui receber no programa da Hebe Camargo. Vocês precisam de ver. Eu me lembro que estavam os famosos da Jovem Guarda, Martinha, o Erasmo Carlos. E tinha um... O senhor foi recebido no programa da Hebe. Foi recebido no programa da Hebe, no Teatro Paramon, na rua, na Brigadeiro Luiz Antônio, bem pertinho da praça. Mas foi na discussão com esse senhor lá no Brás. Não, 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 tinha sido, vamos dizer, uma série de questões que fizeram com que eu me dedicasse. Então, eu só estou contando para vocês que eu não era um menino qualquer. Eu era especial. Tanto é que eles me pagariam um curso. E eu vim fazer, na verdade, foi uma maldade, né? A gente queria tirar a vaga. A gente queria só fazer os exames nas faculdades aqui. Então, a gente queria tirar a vaga dos outros alunos. A gente não queria tirar, mas a gente acabava tirando. Mas por que acabava tirando a vaga dos outros alunos? Porque a gente era especial. A gente era especial. A gente podia estudar na Sorbonne ou na Harvard. Em qualquer faculdade do mundo. Então, a gente, eu vim aqui para Curitiba. Mas, pastor, só interrompendo o senhor, mas o que caracterizava o senhor e esses outros colegas como especial? Não, eu não sei se haviam outros especiais. Eu sei que eu era um especial ali, tá? E, na verdade, os alunos que vieram comigo de São Paulo, aqui para Curitiba, queriam fazer um teste nos vestibulares das faculdades aqui, para que a gente medisse a posição da gente. E foi quando eu estudava, fiz uma... Olha, se eu não me engano, foi na faculdade católica, na Universidade Católica, a vaga. Porque foi lá na praça do Rui Barbosa. Então, ali, vocês sabem que só existe a Santa Casa, que é ligada à Universidade Católica. Bom, mas eu não venho a casa. O fato é que eu estava numa república de estudantes e foi ali que eu orei a Deus. Falei, senhor, médicos existem muitos, mas que possam pregar a palavra de Deus são poucos. Eu acredito muito em ti. Eu acredito em ti. Eu vou me dedicar à pregação do evangelho. Aí, vocês imaginam, eu fiz uma oração e eu peguei a Bíblia. E na Bíblia, abre exatamente, acho que está em Efésios, capítulo 4, dizem, uns serão chamados para evangelistas. Mas quando bateu aquela... Me veio uma coisa... Eu não posso explicar aqui. É igual Jeremias, a promessa, o chamado queimou os ossos. Eu senti uma coisa, um calor muito grande. Foi aí, falei, não, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Mas aí me bateu a fome, fome da palavra. Aí Deus disse, vá na igreja. Falei, era de dia, de dia não tem culto. Pois não é que tinha culto. E na Assembleia de Deus aqui, o Pimentel, na época, tinha feito a escola bíblica. E eu me lembro que tinha o Ernesto Martinson, de São Paulo, um italiano, e o Vicente Guedes, que era o pastor de Presidente Prudente, dando aulas. E eu me bateu a fome. Para mim, qualquer coisa da Bíblia era... Porque eu era cru na palavra de Deus. Eu conhecia o estudo da medicina, o estudo da ciência, o estudo dos homens, mas eu não conhecia a palavra de Deus. Foi então que eu entendi que eu precisava me dedicar. Foi quando eu conheci a doutora Omeide, que foi depois que se tornou uma médica, uma dentista, dentista, odontóloga. E ela disse, olha, vá estudar lá, para te ajudar. Você conhecia a palavra de Deus, vá estudar no Ibade, em Pindamonhangaba. Bom, então, que daí eu fui para lá e eu conheci grandes homens como Elenai Cabral, Joá Caetano, Eliel de Carvalho. Foi nessa época que eu me dediquei especialmente a palavra de Deus. Que tremendo, meu pastor. Que tremendo. Nós estamos aqui no chat ao vivo, muita gente comentando. Abraço para a missionária Sara Sales, meu amigo, pastor Wagner, lá de São Mateus, do Maranhão, que está com uma programação toda especial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Mateus, com o pastor Israel Silvestre. Pastor Alberto Jubans, que disse que teve uma experiência maravilhosa com o pastor Takayama. Um abraço ao Jubans, que é. Olha, pastor Jadson Jerônimo, G. Rocha. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Esse Jadson é especial. Ele é especial, né, pastor Jadson? Pastor, tem muita gente de boa de Deus aqui nos acompanhando, mas a gente não pode perder tempo porque nós estamos aqui para sermos alimentados. Será que existiu Takayama quando não era crente, Rafael? É, o pastor, diga pra gente como que foi a experiência de entrar? O senhor entrou na igreja e aceitou Jesus? Como que foi essa... Eu vou falar um negócio pro senhor. Eu tô aqui, Rafael. Eu imagino ele entrando. O pastor Takayama, um coroa bonito desse aí, quando não era crente, solteiro. Será que era namorador? Era uma igreja grande, pequena. Como que foi essa entrada na igreja, pastor? Então, quando eu tinha 5, 6 anos, que eu era bem, bem, imagina, eu não cresci muito, né? Então, eu me lembro que eu fiz uma oração, eu disse pra Deus, eu olhava pra natureza e disse, tem que ser um Deus grandioso pra fazer isso tudo. Eu vi uns passarinhos pardais num pé de caqui, que aqui você sabe que é uma fruta exótica, do Japão, inclusive. Aí eu falei, tem que ter um Deus grandioso pra fazer um negócio desse. Foi aos 5, 6 anos que eu disse, Deus, quando eu crescer, não cresci muito, quando eu crescer, eu quero trabalhar pra ti. Você veja só. Já viu o chamado. Já viu o chamado. Então, quando em 1964 eu me veio essa vontade, foi lá na igreja do Brás, foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Como é que foi que o senhor recebeu o batismo com o Espírito Santo? Então, eu tava com medo, porque eu tinha aceitado Jesus, quer dizer, já de criança, desde os 6, 7 anos, mas a gente não tinha noção da palavra de Deus. Então, eu me dediquei a Deus desde infância. Desde infância. Mas você sabe que nesse período do interior, um menino, vamos dizer, puro, lá do interior, de Caipirão, vim pra São Paulo, no meio daqueles... Eu nem sabia o que era maconha, o que era droga. Então, eu tava com medo de Deus, sabe? Falei, puxa, eu tinha dedicado a minha vida pra Deus. Imagina um filho de japonês, né? No meio de uma cultura cristã. Você sabe que o Brasil é formado pelos católicos. Sim. E o católico tinha o Jesus morto. Eles não pregavam, nem pregavam nas igrejas. Eles falavam em latim. E ainda de costa pra pregar pro povo. Então, eu fui formado nessa forma, vamos dizer, ainda que era filho de japonês, mas o meu círculo de amizade, os meus amiguinhos eram católicos. E eu... Mas aí um dia me levaram na igreja católica, era criança, aí apresentaram um Jesus morto. Um Jesus muito bem feito. Eu até voltei mais tarde, quando eu tinha lá pelos 20, 30 anos, eu voltei na cidade de Álvares Machado, pra ver se Jesus... Porque me impressionou. Fizeram uma urna e colocaram nos vidros um cor violeta. Então, era uma urna arrocheada, como diz aí. E eu olhava pela janelinha da porta, aquele Jesus morto. Eu falei, quem é o homem que está aí dentro? Os meus coleguinhas diziam, é Jesus. Então, esse era o Jesus que eu tive contato. Vocês entendam que eu era filho de japonês, mas eu estava numa cultura cristã. Eu falei, mas... Aí, com o tempo, eu fui vendo que não era Jesus, era uma estátua, estátua, como dizia o menino. Aí eu falei, não tem homem nenhum aí dentro, não. Mas, na primeira vez, isso me chocou. Quando o meu irmão... Aí é que eu quero dizer pra vocês o que é importante a palavra de Deus. Meu irmão veio de São Paulo, um menino de 16 anos. Novo também. Eu estou novo também. Ele me apresentou um Jesus vivo. Eu tinha tido contato com Jesus morto. Agora, meu irmão me apresentava. Ele era leitor da Bíblia, mesmo estudioso da Bíblia. Ele marcava com vermelho. Eu me lembro que a Bíblia dele era toda marcada. E ele dizia, Jesus não está morto, Jesus vive. E ela me apresentou os evangélicos. Foi então que eu passei e disse, olha, esse Jesus vive quando eu crescer, porque eu vou trabalhar pra ti. Aos 16 anos eu recebi o batismo. Mas vocês sabem, daquela idade de 8 até os 16... Você sabe que... Não preciso dizer. Não é só os adolescentes de hoje que são satélites. Mas como é que foi a experiência do seu batismo com o Espírito Santo? Então, foi... Eu estava meio chateado, né? Porque daquela infância de 7, 8 anos a 16 anos, eu tinha tido um... Meus colegas eram alguns, 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 não digo todos. Alguns eram maconheiros. E eles me ofereciam até as drogas. Eu não conhecia isso. Então, eu achava que tinha pecado contra Deus, mas contra o Espírito Santo. Porque a Bíblia dizia que quem pepecasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Foi então que eu fui, com eu e mais 4 irmãos, fomos em 5, no meio de um lugar chamado Hermelino Matarazzo. E eu me lembro quando nós entramos no meio do mato, num lugar onde tinha um riozinho, um córregozinho, e era cheio de pernilungo, ainda bem que não tinha o Aedes egípcio na época, né? Mas, quando nós descemos de madrugada, pegamos o ônibus ali na Celso Gatia, e nós fomos num lugar onde nós nem sabíamos pra onde iríamos. Era como se fosse o monte que a gente era. É, exatamente. Então, o senhor era do monte. Era do monte. Aí eu falei, vou orar, vou buscar a Deus. Eu sentia a necessidade de buscar a Deus. Mas, imagina, no meio daquele córrego cheio de pernilungo, eu me lembro que havia a central do Brasil. Por quê? A lua batia nos trilhos e refletia pra gente. Então, a gente sabia que ali perto havia a central do Brasil. Mas, ali havia aquele lago, aquele córrego, né? E estava cheio de pernilungo. Mas, meu Deus do céu, meu desespero era tão grande que eu não olhei para os pernilungos nenhum. O seu desespero por Deus, sede de Deus. Minha sede de Deus, eu perguntei pra Deus, eu, Senhor, se eu tenho perdão, me fala comigo. Foi quando Deus me batizou com o Espírito Santo, ali naquele mato, com cinco irmãos, quatro irmãos, eu e mais quatro, né? Éramos cinco. E foi ali que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Era um sábado. Então, no domingo, eu já nem ia pra casa. Já fui pra igreja, lá no Brás. E, à noite, eu me entreguei, como dizem, eu me entreguei na obra, porque crente eu já era, né? Mas eu me entreguei na obra pra me dedicar. Porque a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo não tem jeito. É a pessoa que recebe, ele não tem jeito. Ele vai pra obra. Aí eu me dediquei à obra. Foi quando, então, mais tarde, eu tive esse encontro com Jesus. Eu já tinha tido um encontro com Jesus, mas foi quando eu tive essa experiência com Deus. Quando a Bíblia diz, um serão chamado para evangelistas, eu senti isso. Em 1979, eu me lembro que eu já era casado. A Patrícia, a Priscila, que hoje é esposa de obreiro, está lá em Ponta Grossa, eu me lembro que ela tinha dois aninhos, um aninho e meio, dois aninhos, e eu, então, fui para os Estados Unidos. E vocês querem saber a minha experiência com Deus. Eu estava... Pastor, conta aí pra gente uma das suas experiências mais marcantes com Deus. Uma foi essa. Do batismo do Espírito Santo. Outra foi essa que eu tive um encontro com Deus na República de Estudantes aqui em Curitiba, e foi que eu dediquei a minha vida a Deus. Mas, quando eu estava casado com a Ingrid, eu me lembro que a Editora Vida, que era um braço, como a CPAD é para a CGADB, a Editora Vida era um braço das Assembléias de Deus, Assembly of God, americana. E eles me convidaram para ir para lá, porque eles queriam unificar a Emprevan, e uma série de livros que estavam em inglês e espanhol, mas queriam que fosse de qualidade para o português. Então, eles me convidaram para ser o revisor, não ser o tradutor, porque tradutor eles tinham. Mas você sabe que existe uma linguagem toda evangélica, que, por exemplo, se falar aqui para uma pessoa que ele tem que se converter, ele não vai entender. São palavras que são nossas. Bom, então eu fui para a Editora Vida e nesse ínterim foi quando eu estava morando em Miami, nos Estados Unidos, e durante o dia eu trabalhava na Editora Vida. E eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro como naquele tempo. Imagina, o dólar naquele tempo valia exatamente no câmbio paralelo, hoje está 4 por 1, né? 4,5, quase 5 mil, 5 por 1, por 1 real, 5 real por 1 dólar. Isso. E mais ou menos, na época, era mais ou menos assim também. Então, eu ganhei nos Estados Unidos, lá na Editora Vida, algo que eu nunca tinha ganhado aqui no Brasil, porque a gente não foi, eu não fui para a obra olhando para o salário. Para o salário, eu seria o médico. Mas eu fui para a obra pela vocação, pela chamada, pela experiência com Deus. Então, eu estava na Editora Vida, imagina, eu aqui no Brasil, como evangelista, fui fundador do IBADE, do Instituto Bíblio, porque eu era professor lá em Irati. Irati. Eu lecionava durante o dia para a noite eu ficar, porque o pastor, que na época estava lá em Irati, o campo era mais ou menos de Nácio Martins a Palmeiras, aqui de Rebouças a... perto aqui de Ponta Grossa. Então, a gente não... Coitado do pastor, o Rafael Batista, estava até doente. Então, eu fui para a obra entendendo que eu ficaria ao lado dele e quando ele faleceu, eu entendi que também encerrou meu tempo lá em Irati. Mas eu pastoreava Rebouças e não ganhava da igreja. Então, eu ganhava como professor e o meu dízimo ainda ajudava a pagar a minha permanência na igreja e ainda ajudava a pagar outros obreiros ali. Foi essa a minha experiência com Deus. Você sabe que Irati tem muitos árabes, mas tem muitos ucranianos e poloneses ali, russos. Então, foi nesse meio, nesse ínterim, nesse, vamos dizer, nesse ambiente de estrangeiros é que eu fui... Eu me lembro quando... Você foi formado, na verdade, nesse ambiente como obreiro, como pregador evangelista. Eu vou dar uma experiência. Quando eu pregava, como diz para brasileiros natos, então, os brasileiros diziam, ou isso que é pregação, porque, você sabe, brasileiro gosta que a gente fale alto. Mas aí, os poloneses e os ucranianos diziam, aí, ela está vazia, faz muito barulho por fora, mas não tem nada a ver. Então, eu tinha que pregar muito profundo e eu fiz uma média. Tinha dias que eu pregava para os brasileiros natos e tinha dias que eu pregava, tinha dias que eu pregava para os estrangeiros, aí, como dizem. Foi essa a minha escola. Que tremendo, pastor. Que maravilha. Foi essa a minha escola. Pastor, nós estamos com muitas pessoas nos acompanhando aqui do Brasil. Maranhão, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, meu amigo Rogério Gomes, o Ilha Cruz do Maranhão, Rita Galvão, Claudinei aqui de Curitiba, irmã Esther Rodrigues, Deus abençoe, Adão Lucas, lá de Belém, lá do Pará, Deus abençoe todos vocês. Pastor Natanael Afonso, Rafael, nós precisamos conhecer um pouquinho da vida matrimonial do pastor Takayama, né? Pois é. Pastor, como que o senhor conheceu, irmã Ingrid? Foi, não? Rapaz, eu... O pastor foi pregado. Sabe que eu estou pregando há mais de meio século, foi em 64 que eu me converti, que eu recebi o batismo. Com o Espírito Santo, em 69 eu dirigi a Jarreb Bolsa, então fazendo os cálculos, já estamos em 2022, então já fazem mais de 50 anos. Mas eu me lembro quando eu casei com a Ingrid em 75... Mas como o senhor conheceu ela, pastor? Ah, é. Foi assim. Era vizinha ali da... E ela não tinha óculos, ela era... Não tinha óculos? Era da autônica, a gente não enxergava direito. O pastor, ou o senhor orava muito e ela orava pouco. É, acho que ela orava, não vigiou. Aí eu... Ela me pediu óculos na época, né? Agora, recentemente, eu tenho desses óculos baratos, vagabundo do Paraguai. Mas vocês sabem que ela me enxergou, tomou um susto e nunca mais saiu e viajou comigo. Viu? Mas é... Só a misericórdia de Deus mesmo. Deus faz isso, não é? Deus dá Deus... E eu tenho três filhas, né? Desse relacionamento com a Ingrid, que é a Patrícia, a Priscila, que é a mais velha. Depois veio a Patrícia, que está lá em Santa Catarina. E a mais nova, que é médica. É médica de animais. É veterinária. Agora eu já tenho uma filha que vai cuidar do pai, está vendo? É... Veterinária vai cuidar do pai. Essa minha filha é que cuida da rádio, da Góspel. Vocês sabem que eu precisava ter um canal para... Eu procurei levar essa mensagem para todas as pessoas, porque tem gente que não consegue ir para a igreja, muitas vezes, por causa da chuva. Por isso, eu tinha aqui em Curitiba, que chove muito, faz muito frio, como está agora, vocês estão vendo? Então, eu procurei um veículo e já fazem mais de meio século que eu estou pregando através da rádio também. Maravilha, pastor. Na verdade, o senhor é uma referência. Eu digo para alguns amigos que o senhor é uma lenda viva, principalmente dos pregadores itinerantes no Brasil. Pastor Zão, o senhor sempre foi uma referência como evangelista, principalmente com as cruzadas Cristo Vive. Conte para nós uma das experiências mais marcantes que o senhor teve nessas cruzadas que o senhor fez por todo o Paraná e também Brasil. A minha, vamos dizer, a experiência mais marcante foi logo no início da minha vida. Vocês sabem, a Ingrid não tinha experiência, mesmo porque a gente como evangelista, todas as mulheres que são casadas com o pastor, casaram com o pastor, que pastoria é local. Mas o evangelista tinha que viajar. O famoso pai ausente, agora está, então eu tinha que viajar e a gente não tinha salário, o evangelista não tem salário. Então eu tinha que viajar. Então como é que eu faria o que eu fazia? Eu, por exemplo, Belém me convidava, eu ficava uma semana a mais ali em algumas igrejas. Então elas me davam a oferta da passagem e com isso eu conseguia manter as minhas famílias, a alimentação, as roupas. O pastor, então o senhor foi itinerante de trecho também. Tem alguns meninos que estão começando, pastor, eles reclamam que tem que ir para a cidade ficar mais de três dias, mais de uma semana, às vezes, para atender algumas igrejas, que até aquelas agendas já com oferta gorda. Hoje em dia até é oferta gorda, mas no meu tempo a oferta era mágoa. Eu me lembro, eu não vou dizer o nome de uma cidade aqui de São Paulo, eu pastoreava Rebouças e eu me lembro que uma igreja aqui, eu não vou dizer o nome, no interior de São Paulo, você sabe que São Paulo é rico, né? Aí eu preguei sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo à noite o pastor me colocou, nem deixou eu ir na casa dele, que era onde eu estava hospedado. Me esperou com a veraneio, naquele tempo era veraneio, é, me esperou com a veraneio, com as minhas malas tudo já no porta-mala e da igreja me levou, da porta da igreja me levou para a rodoviária. E eu, chegou na rodoviária, eu fui meio espeloteado, eu falei, pastor, pode abaixar o vidro um pouquinho? Eu saí da, 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 da. O senhor podia me emprestar o dinheiro? Ele não deu, não deu nenhuma oferta. Não deu nenhuma oferta. Nenhuma despesa do mundo. Para você, ainda, eu tinha ido de ônibus, eu lembro até hoje que era cometa. Ô pastor, é, um pastor amigo meu, pastor Mário, uma vez me comentou que o senhor ia nas igrejas e levava relógio e, e trabalhava assim, porque, o senhor sempre fez um caldo, uma feijoada, né, pastor? Fez assim, do seu jeito, dava um jeitinho. Os relógios foram adquiridos no Paraguai. Eu ia no Paraguai e comprava algumas coisas para vender, mas a, o melhor foram as gravatas, porque gravatas todo pastor, todo crente usa, né? Aquelas coloridas, pastor. as gravatas, só que um dia eu dei de presente para um evangelista que é um pastor da igreja de Curitiba, não vou dizer quem é, que eu tenho certeza que vocês conhecem, ele olhou para a mente, a cara dele já não foi muito boa, ele disse, e ele, aí no comentou, no final, tinha uma pessoa de sã consciência, não pode gostar de uma presente vagabundo desse que você está me dando, foi aí que eu parei de dar gravata, viu? Pastor, a minha sogra participou muito das cruzadas, Cristo via. É verdade. Muitos milagres aconteceram, dentre tantos, tem milagres aí que sempre gerou polêmica, e o senhor vai falar um pouquinho sobre esses milagres, que a minha sogra disse que ocorria sempre nas cruzadas, que era o nascimento de dentes de ouro. Eu nunca orei por dentes de ouro, mas eu sabia do seguinte, tem coisas, a parte do homem é a pregação, a parte de Deus é os milagres. Então, eu nunca fiquei preocupado com se Deus não opera, o problema é dele, né? Eu sempre entendi assim. Mas, olha, eu, depois de tantos anos, né? Eu como vejo a casa da tua sogra, eu vejo que eu preguei a palavra, mas os milagres, alguém dirá, mas você não pegou o testemunho? Eu não pegava o testemunho, por quê? Eu entendia que os milagres eram de Deus, então, era ele quem podia fazer o milagre, como é que eu ia saber se ele fez ou não fez o milagre? Eu só pregava a palavra de Deus, mas eu orava porque a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, verso 16, exige por todo mundo, pregar a evangelha, mas no verso 17, 18 e 19 diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, não é os evangelistas, assembleia de Deus, aqui diz que isso não é propriedade minha, é de Deus, aos que crerem, então, eu procurei pregar a palavra de Deus, e olha, falando agora, pastor Fábio, o que eu vejo de gente que na época não sabia que tinha sido curada, mas agora, meu Deus do céu, são milhares de pessoas que dão testemunho e que se encontram comigo, olha, eu estava desviado, eu estava fora, são coisas que me dão muita alegria, sabe? E milagre não se explica, milagre se vive, a irmã Esté está testemunhando aqui, pronto, pronto, a irmã Esté está testemunhando aqui, testemunhando, pastor Takayama fez parte da minha infância, uma vez ele estava conversando com meu pai, daí comprou um sorvete para mim e disse, sempre que entrar em uma fria, lembre-se de mim. Essa foi boa demais. Abimael Santos, Deus abençoe. Rafael, pastor Takayama foi um dos primeiros pastores a pregar nos Gideões, ele é pioneiro lá, né? É, pastor, o senhor foi um dos primeiros e se tornou uma grande referência aí para pregadores, né? Os Gideões levou uma consolidação nacional, né, pastor? Até ter testemunho de pregadores aí, né, que ouviram o senhor pregar, como que era pregar no começo ali do Gideões? O senhor foi um dos primeiros, né, a pregar, né, pastor? Era um outro pastor, não era o Cizinho, foi depois pra, ele foi pra Criciúma, mas acho que antes de ir pra Criciúma foi pra Pato Branco e depois de Pato Branco pra Criciúma. E o pastor Cizinho Bernardino, ele começou o chamado trabalho dos Gideões. Eu fazia os eventos aqui em Curitiba como líder da mocidade e lá em Santa Catarina os Gideões e a coisa cresceu. eu me lembro que a coisa era tão grande que eles precisavam de som, então eu arrumava o meu som, mas eu já, 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 eu usava de, eu vou, eu levo o meu som, mas me põe pra pregar. Mas dá certo, pastor, uma mão lava a outra, Mas foi assim. E como é que foi pro senhor no início ali dos Gideões? Porque o Gideões se tornou uma grande obra, uma referência principalmente de congresso missionário e de sustentabilidade de missionários. Como é que foi ali no início pregar nos Gideões? Então, não havia tanta, quer dizer, já havia muita gente. Todo o Brasil, ela se tornou uma referência, como diz aí, a parecida dos crentes, né? Porque se tornou uma referência, era barato, as pessoas, porque os Gideões é feito em, em uma época que não tem, é ali em Camboriú, em Camboriú, na época do verão, os hotéis são caros, mas não é chamada entre safra. Ora, os Gideões, então, se tornou uma referência, mas vocês têm que lembrar que tem o balneário de Camboriú e do outro lado da BR, o município de Camboriú. Então, a gente sabia que o Cizino tinha muitas dificuldades para fazer esses congressos aí. Então, nós ajudávamos com o som, com, como diz aí, eu ia de, não tinha custo, mas vinha de Curitiba, mas, desde a Bíblia, vocês vão ver que tem o sacerdote e o levita. Eu fui um levita. O senhor acha que o congresso que projetou o ministério, além de Deus, além da chamada, mas o congresso de Gideões levou o senhor a essa projeção nacional? Não, não, não. Eu já, eu sou de uma safra, ultimamente, é, era, né, mas eu fui de uma safra anterior aos Gideões. Então, por causa dessa minha cara de japonês, que era muito curiosa, eu sou brasileiro, meu Deus do céu. O Pimentel, que disse, está na cara. Está na cara. Mas eu sou brasileiro, mas por causa dessa cara minha, então, o Brasil em todo queria conhecer o tal do Takayama. E, realmente, foi, foi uma benção de Deus. Mas não é só por causa da cara, não, é uma unção de Deus também na vida do senhor. As mensagens que Deus entregou para o senhor, pastor, são impactantes. As maravilhas. Vocês não imaginam a dificuldade que a gente tinha financeira, viu? A minha esposa foi uma heroína. O pessoal hoje, a gente, não, o Takayama, você não tem ideia das dificuldades que nós atravessamos nesses anos. e nos Gideões, eu lembro que no início era tudo na base da, era que nem um congresso comum, tá? E nós ajudávamos o Sizino, o Sizino queria me vender alguns equipamentos eletrônicos, ele também fazia maracutaia, maracutaia santa, mas é... E aquela polêmica que tem ali agora, pastor, é sobre os Gideões. Então, eu só posso dizer o seguinte, o trabalho é de Deus, o ser humano é que, vamos dizer, vocês podem notar que não é o trabalho dos Gideões, é o ser humano, o ser humano é que falha. Então, a gente não pode tomar as falhas do ser humano com o erro da igreja. Eu não vejo o erro da igreja. A igreja do Senhor é soberana, os Gideões é um trabalho de Deus, e se o ser humano faz coisas erradas, eu posso fazer coisas erradas, eu sou um ser humano qualquer. Pastor, eu tive viagem missionária com os Gideões, junto com o pastor Wesley Ricardo Santos, no sertão da Paraíba. De fato, os Gideões, ele tem um trabalho missionário incrível que nenhuma outra instituição talvez não tenha. Eu tive experiência com os Gideões lá no Pará, fui na beira do rio, tinha uma senhora, uma moça, eu falei, como é que você se mantém aqui? Porque no meio daquele rio, era um rio muito largo, tinha algumas tribos indígenas, ela diz, graças a Deus, os Gideões, me dá pouco, mas com esse pouco é no meio daquela. Então, foi aí que eu entendi o trabalho maravilhoso que eles exerciam. São mais de mil famílias missionárias. Mas, assim, tem um pastor que pregou muito tempo lá nos Gideões e ele usou uma frase se referindo à nova gestão e o trabalho atual, agora, dizendo que a bandeira dos Gideões foi enterrada juntamente com o fundador dele, se referindo ao pastor Cezino. Eu acho que nós, os cristãos, dessa nova geração, devemos lembrar que o trabalho é de Deus. O ser humano, ou seja, o Cezino, o filho dele, o vice-presidente, sei lá, não sei quem é que está na frente. O fato é que o ser humano pode falhar, mas a obra é de Deus. Verdade, meu pastor. É desse jeito, nós estamos aqui com uma programação toda especial no Eu Acredito Podcast com o pastor Takayama. Está com a gente aí o William Cruz, a Dudinha Ferreira, o William Gregório, Renelti Lopes, Abimael Santos, um monte de gente boa de Deus aqui no YouTube, muitos comentários falando a respeito do pastor Takayama. Nós estamos no segundo episódio da série Experiências Aprendendo e Sendo Edificado por Deus por homens que têm uma história incrível no Evangelho e se tornaram referência nessa nação através da pregação. Não é, Rafael? Não, com certeza. O pastor é até uma experiência minha mesmo eu congregava no Santo Inês Tinha Santo Inês Santo Inês O tempo do José Rodrigues O senhor foi lá e eu me lembro eu tinha uns sete ou oito anos de idade chegou ambulância e polícia e tal falei, meu eu era criança não entendi aquilo será que o que está acontecendo e porque foi muita gente no culto e eu me lembro o senhor pregando lá eu não sei o que o senhor pregou mas eu saí chorando na mensagem do senhor é o chefão lá em cima eu não lembro o que o senhor pregou mas eu falei eu saí chorando uma das primeiras vezes que eu saí chorando na igreja foi quando o senhor pregou não sei o que o senhor pregou mas eu posso te dizer uma coisa alguma coisa ou existe o lado humano mas existe em tudo isso o lado divino então você foi tocado pelo lado divino e pode ter certeza disso o que os homens não entendem é que estes sinais seguirão aos que creem em meu nome falarão línguas não dá pra rasgar esse texto em meu nome falarão línguas estranhas expulsarão demônios o senhor é um pregador pentecostal o que o senhor acha dos sensacionistas? infelizmente vão surgir os sensacionistas agora mesmo eu soube que tem um rapaz aqui que andou até por Curitiba ele pegava tirava o câncer eu não sei porque tem que fazer isso mas tudo bem ele deixou cair lá em São Paulo um pouquinho desse câncer que era amarelo meu Deus como dizem aí o irmão pegou levou lá no laboratório sabe o que que era? era uma chips fazer o que? são pessoas que conseguem vamos dizer por causa sensacionista como é? sensacionistas sensacionistas fazer isso mas não precisa não precisamos disso isso aí nós é amigo não precisamos existe o sensacionista o sensacionalista né aqueles que que manipulam milagre que manipulam os mistérios de Deus que não precisa dessa manipulação o nome de Jesus é poderoso e existe aqueles que acham que os dons espirituais se cessaram não não cessaram porque estes sinais e no caso por exemplo os dons espirituais acompanharão os que crerem o problema não é os sinais é os que crerem tem infelizmente as pessoas esqueceram é é forte pastor o senhor foi um dos primeiros parlamentares evangélicos no Brasil como que o senhor decidiu isso pastor veio na mente e se eu pastoreava se eu pastoreasse igreja eu não estaria lembrando pastor que nessa época a política era mais demonizada na igreja do que hoje né você já não tem ideia alguns irmãos votavam em mim mas tinha irmãos que não votavam em mim porque tinha medo que eu for que eu me mas eu não e como é que foi decidir-se politicamente nesse tempo em que a política era demonizada na igreja vocês sabem que eu sou um levita eu sou eu não recebo de igreja então eu não pastoreava igreja eu então eu entendi que eu poderia que aquilo é um fronte de é uma guerra nós estamos aqui vocês estão nessa nessa guerra através do rádio mas eu entendi que aquele congresso lá as armas não são a pólvora o canhão a granada mas são as palavras e eu entendi que a gente podia naquele fronte se não tomarmos cuidados se nós não colocarmos as nossas as nossas representações lá os gays vão colocar o deles os o PCC os narcotraficantes os e essa gente é militante meus amigos então nós temos que colocar os crentes lá pastor então lá no congresso nacional não é só ideologia humana filosofias de homens lá no congresso também nacional existe uma batalha espiritual então é o que eu procuro explicar eu não sou um conservador de doutrina partidária ou de ideologia humana eu sou um conservador da palavra de Deus infelizmente naquele congresso a regra é essa se você tem que ter um partido como eu não tinha partido eu eu acabei me sobrando como dizem mas eu procurei fazer obra de Deus eu nunca vocês podem notar que eu não faço não fiz parte de mensalão de lista de propina de petrolão de de Odebrecht mas teve oportunidade pastor teve oportunidade ah mas é claro chegaram oferecer pra mim mas eu não eu tô aqui como servo de Deus eu tava como se mantém incorruptível no meio da corrupção não precisa ser lá em qualquer seja na polícia seja até na igreja no meio de Jesus tinha o Judas da vida tinha o Tomé que não botava um pico de fé em Jesus então não precisa ser na vida pública eu sei que na vida pública o interesse é maior porque as verbas são grandes mas eu nunca fiz parte disso pastor você foi eleito em 2002 ali e esses primeiros mandatos como deputado federal parecia que o ambiente era um pouco mais tranquilo vamos dizer assim ou não porque hoje parece que dá um dá um turbilhão um turbilhão né um batalha infelizmente atualmente se tornou uma uma luta de Maquiavel contra os ensinos de Cristo o ensino de Cristo como é? pela verdade ele Jesus disse eu sou em João capítulo 16 verso 4 eu sou o caminho a verdade e a vida mas tem gente que não segue a Jesus não estão sendo hipócritas então a mentira por exemplo camarada mente depois não eu não falei isso mentira roubo porque o o Maquiavel diz que não importa o importante é o é o pra chegar aos fins você precisa dos meios então pra chegar ao fim se é o poder eles tem que matar roubar mentir eles vão fazer isso pastor a gente entrou aqui na política antes de Bolsonaro nosso presidente atual a gente não sabia que o STF o judiciário tinha tanto poder pra mandar no Brasil como tem agora sempre foi assim ou está sendo só agora mas nós somos culpados porque eu vou dizer a gente tem que também fazer o meu culpa havia até algum tempo atrás uma ideia que diz o crente não vota na doutrina partidária ou no partido vota na pessoa isso foi um erro grandioso da nossa parte e hoje estamos percebendo que a pessoa tem que votar já olhando o partido porque a ideologia de esquerda é contrária a palavra de Deus Karl Marx foi usado por satanás o marxismo está tanto no socialismo como no comunismo e também está nessa onda moderna chamado globalismo então e são contra a palavra de Deus então a palavra de Deus Jesus disse eu sou o caminho a verdade é a vida Jesus é o caminho Jesus é a verdade é a vida mas eles não seguem Jesus eles seguem Maquiavel pastor ali no começo o senhor conheceu o Bolsonaro assim como deputado ele foi fruto da frente parlamentar eu percebi que no congresso como em qualquer parte da igreja não adianta fazer discurso bonito tem que ter voto e nossos votos tinha o pessoal da universal se não fosse assunto pra eles da assembleia da batista da presbiteriana da congregação cristã da quadrangular eu falei não nós precisamos fazer uma frente parlamentar onde a ideia máxima é proteger a igreja deu pra entender sim nós fundamos eu fui um dos fundadores da frente parlamentar porque vocês estão vendo agora por exemplo o cabo Daciolo Daciolo faz um discurso que arrebata a multidão mas é um sem vergonha é meio confuso ele né é um neófito ele é amigo do Jean Willis o pastor o senhor conhece o Bolsonaro o senhor esteve lá no congresso nacional o senhor ainda vai lá a pergunta que eu te faço ela é direcionada ao Bolsonaro o senhor conhece ele é tão verdadeiro e honesto da forma como diz ou é só palavras mesmo vamos dizer que ele é terrível contra os inimigos mas não é ele é horrível para os amigos também mas é olhando sobre o aspecto humano você tem defeito você Fábio eu tá caindo nós somos seres defeitores imagino que o Bolsonaro é turrão fala palavrão mas nós não elegemos ele para para ser a madre Tereza de Calcutá não nós elegemos ele para ser nosso presidente então claro que e o Brasil tava precisando de um maluco mesmo de um doido é um doidão a ascensão dele eu me lembro o pastor Takayama que até a rádio a gospel ela se movimentou muito naquela questão de ideologia de gênero ali e que tinha uma uma PL que que movimentou muito uma PL lá que tava sendo votada no congresso e tipo um abaixo-sinado e a rádio também se movimentou e até então nem se falava muito do Bolsonaro e e nessas coisas mais e ele ganhou um destaque ali defendendo isso e e o senhor me lembro muito bem através da rádio movimentou um pouco isso né pastor na teve essa mobilização ali depois teve a perseguição do do pastor Marco Feliciano também né que então o pastor Takayama foi perseguido primeiro do que o pastor Marco sim o o da PL122 isso PL122 exatamente o 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 a turma fazia parte dessa frente parlamentar, entendeu? Então, ele entendeu aquele kit gay. Quando eu saí em 2018, eram mais de 322 leis contrárias. Por exemplo, legalização dos jogos de azar, jogos do bicho. E vocês não têm ideia. Porque nós temos que estar atentos. Porque eles passaram o casamento gay na comissão. Eles perceberam que se passassem na comissão, não precisava ir para o plenário maior, que já ia direto para sancionar. Então, eles começaram a fazer pelas comissões. E veja só, na comissão de meio ambiente, que não tem nada de ver com o casamento gay, aprovaram ali. Falei, foi aí que nós colocamos a frente parlamentar para que cada irmão ficasse na comissão de educação, na comissão de ciência e tecnologia, na comissão de legislação e justiça. Nós procurássemos soldados para combater essa raça de pessoas fora da palavra de Deus. Pastor, se fosse para o senhor voltar no tempo, o senhor levaria mais o tema de política dentro das igrejas? Eu acho, eu entendo que os irmãos estão... Nós somos, como diz, temos de uma escola onde os nossos primeiros pastores eram missionários. Ora, o missionário não vai se envolver com a política lá do país. Por quê? Ele é estrangeiro. E isso fez com que nós achássemos que fosse errado. Mas não é errado. Hoje não é errado, porque a ideologia de esquerda salva algumas questões, mas 99% são contrárias à igreja. Então, a igreja precisa de ter essa frente. Pastor, o que o senhor acha dos evangélicos evangélico apoiar ideologias de esquerda, partidos mais especificamente de esquerda, e botar... Para ser mais específico, tem alguns pastores por aí, Rafael. Rafael, meu Deus do céu. Tem alguns pastores aí que até estão amigos do Lula, abraçando ele, né? É, eu vou dizer o que é. Está fora da palavra de Deus. Existem três níveis de inteligência. A inteligência natural, que você já nasce com ela. Existe a cultura, que você, desde o primeiro primário até os pós-graduação, você adquire a cultura, mas é dos homens, e esse mundo jaz no maligno. Existe uma terceira cultura, mas vai falar isso... Hoje em dia nós vemos até pastores intelectuais. Não. Temos que... Querido, se você vai, 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 a fracassar a igreja, porque nós temos... Eu conheço pastores que são... Não tiveram a cultura. Eram pessoas que mal sabiam a diferença entre o ó e o zero, mas a igreja cresceu. Por quê? Porque não se respaldaram na cultura dos homens. Eu não vou aqui entrar nessa questão, mas essa terceira parte, só para o novo nascido tem, que a pessoa tem. Eu acho que o comunismo, na questão de ideologia, é como uma religião. Então, o cristão decide pelo cristianismo ou decide pelo cristianismo? É... O... Pelo comunismo ou pelo cristianismo? O comunismo. O comunismo e o socialismo. São diabólicos. Por quê? Satanás, meu querido, ele pegou o homem, o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que existem três inimigos. O Satanás, que é o Lucifer, e não pense que ele não tem força, não. Ele tem argumentos. Tanto é que ele levou quase a metade dos céus. Então, não pense que ele é bobinho, não. Ele... E o pior é que tem muitos obreiros nossos que acham que cultura é importante. Não é, não, meu querido. Eu não vou dizer que não. Ou seja, o maior ignorante é aquele que ama a ignorância. Mas eu vou dizer para você, se não tiver essa terceira parte, que é o novo nascimento, que é o discernimento de Deus, meu querido, pode estudar à vontade. Não vai. Aí tua igreja não vai crescer. Pastor Zão, que maravilha. Que bate-papo agradável. Que tempo especial que nós estamos passando aqui com o senhor. Muitas experiências. Conhecer também um pouquinho das suas experiências políticas está sendo muito bom. O senhor vem a pré-deputado federal esse ano? Eu, na verdade, eu queria dizer para você, Fábio. Eu tinha aposentado. Mas eu estou percebendo que as forças do mal estão infiltrando até na igreja. Então, eu acho que se eu posso contribuir, eu vou sair mais uma vez. Não por... Eu estava aposentado. Mas eu percebo que eles se infiltraram até gente maldosa no nosso meio. Então, nós precisamos estar atentos. E como um servo de Deus, não se aposenta. Está sempre na palavra de Deus. Então, eu procurarei, vamos dizer, na vida pública, estar nesse pronte. Infelizmente, ou felizmente, eu agora não sei. Mas eu abracei esse lado. Então, eu vou estar na frente desse campo. Rafael, qual a expressão mais correta será? Pastor deputado ou deputado pastor? Olha, depois dessas experiências aí, acho que é pastor deputado, né? Pastor deputado, primeiro, então, vem a fé. O chamado, a vocação, para depois a função. Pode ter certeza, Fábio. Primeiro, a fé. Eu não sou um conservador de doutrina partidária. Eu sou um conservador da palavra de Deus. Mas é claro que naquele meio, a gente tem que, como eu disse, tem que ser simples como uma pomba. E aqui eu digo, Mateus 10, 16. Vocês vão ser enviados como ovelhas. Você pode notar que na Bíblia, Jesus sempre orienta o contrário. Cuidado com os lobos vestidos de ovelha. Mas aqui, em Mateus 10, 16, ele diz, olha, vocês vão ser enviados como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Então, é... É muito forte. Deus abençoe aí a família Jubansky, Valmir Almeida, Rogério Gomes. Um abraço ao Jubansky. Esther Rodrigues. Tem muita gente boa de Deus aqui nos acompanhando através do nosso canal no YouTube Eu Acredito Podcast. Nós já vamos encerrar daqui a pouco, mas fica aí, nos ajude a chegar a mil inscritos aqui no canal do YouTube. Nós temos uma última pergunta no dia de hoje ao pastor Takayama, que é sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós temos experiências e o propósito é levar as pessoas a terem experiência com Deus também. E tem muitos jovens, pastor, que acompanham a história do senhor, principalmente as pregações no YouTube e tal. Qual orientação o senhor daria para essa galera que quer ter experiência com Deus? Mais uma vez, eu cito Mateus 10, Mateus 16, verso 15. E de por todo mundo, seja São José dos Pinhais, a grande Curitiba, e de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguém diz, você com essa cara de japonês, por que você não foi para o Japão? Eu pensei, eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu posso ir para o Japão? Ele disse, não, eu vou reservar você para o Brasil, porque no Japão você vai ser mais um só. E aqui no Brasil, você, por causa dessa cara aqui, não tem muito japonês, crente, né? O senhor evangelizou um imperador japonês? Algo assim? Foi, o atual imperador, que é o Naruhito, quando, você sabe que depois que eles se tornam imperadores, não pode conversar com o ser humano. mas se eu... Ela conversa com quem? São Deus, são Deus, são Deus. Mas então, quando ele era príncipe, eu conversei tanto com ele quanto com o irmão dele, que o irmão dele... Ah, primeiro vem como príncipe e depois com o imperador. É, então, enquanto ele não era imperador, eu era muito amigo dele. Agora, eu dei a Bíblia Sagrada em japonês também. É, eu fiz uma questão de comprar, e pior é que não paguei. Os japoneses estão lá no Japão, lá no meu irmão, mas eu procurei levar a palavra de Deus a ele, porque eles leem muito, eles leem muito. Tanto é que o Naruhito estudou na Sorbonne, na... Não, na universidade na Inglaterra, acho que Cambridge. Então, na Inglaterra. E eu procurei levar a palavra de Deus a ele. Eu procurei levar a palavra de Deus para outras pessoas famosas. Por exemplo, essa moça que faleceu, eu... fui falar de Jesus para ela, esqueço o nome dela, jornalista da Rede Globo, a gente encontrava... Esqueço o nome dela, da Rede Globo. Que é a produção? Eu preguei para o... Eu preguei para o... para o... para o... para o Smith. O Smith? O que deu um tapa no comediante. Não, 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 eu preguei para o Smith aqui do Brasil, aquele grandão... Você não tem imaginação como ele é grande, eu já sou pequeno, eu quase... Meu Deus do céu, mas eu, quando eu soube que ele estava com câncer, eu preguei a palavra de Deus. aqui a jornalista e a Cristina, e a Cristina, eu não lembro sobre o nome dela, Cristina Lobo, é o fato, o fato é que eu fui falar de Jesus para ela, mas ela não quis ouvir, então, mas eu fico triste porque ela já veio falecer, devia ter insistido em pregar a palavra de Deus, então, eu procuro levar a palavra de Deus a todas as pessoas, e foi quando eu levei a palavra para o Imperador, que é o atual Imperador, mas ele, na época, era um príncipe. Que bênção, que maravilha, que marcante. Nós estamos aqui no Eu Acredito Podcast no YouTube com o pastor Takayama nos contando um pouco das suas experiências, nós já estamos encerrando e eu quero agradecer aqui ao Rafael por este momento especial em participar comigo hoje. Ô Rafael, me perdoe, viu, chamar de relato. Eu falei no início, né, que no final ia dar certo. Obrigado. E nós estamos aqui com o ícone, uma lenda viva dos pregadores no Brasil, pastor Idecaso Takayama. Pastorzão, o senhor pode olhar para aquela câmera que está olhando para o senhor aqui, essa câmera aí, que está olhando para o senhor, fazer as suas considerações finais a todos os nossos ouvintes e já agradeço o senhor por participar conosco. Teripenses 413. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ser humano em si, ele não tem força, mas se ele estiver com Deus, e é onde eu digo, a inteligência humana é aquela que você já nasce com ela, a cultura humana, aquela que você adquire desde o pré-primário até a experiência da vida com a família, e terceira, mas é a terceira parte que eu quero que você entenda, que é o discernimento de Deus, que é o que Salomão tinha. Tenha o conhecimento de Deus. Filipenses 413. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. perfeito, maravilha. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação, eu acredito eu acredito na minha geração, eu acredito naftenima, eu acredito na minha geração,